Um foragido da justiça foi preso em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele é um dos investigados pelo desaparecimento de duas adolescentes em Teoflotone. Há oito anos isso, hein? As vítimas Júlia Cristina Dias de Souza, de 17 anos, e Sara Rodrigues dos Santos, de 18. A delegada que investiga o caso diz que o fugitivo capturado tem envolvimento no desaparecimento de duas adolescentes em Teoflotone. As vítimas são Júlia Cristina Dias de Souza e Sara Rodrigues dos Santos, brutalmente assassinadas há oito anos. Esse indivíduo preso nessas últimas semanas em Vespasiano, ele era investigado de um duplo homicídio que teve aqui em Teoflotone, com ocultação de cadáver, quando duas adolescentes no ano de 2016, elas desapareceram. E durante as investigações nós conseguimos concluir que alguns indivíduos teriam sequestrado essas meninas, capturado essas meninas e possivelmente ceifado a vida delas. E na região norte aqui da cidade, possivelmente teriam ocultado esses corpos. Um dos investigados pelo desaparecimento das duas adolescentes foi levado a júri popular e condenado a mais de 40 anos. Mas segundo a polícia, ele não contou onde é que estão os corpos. Esses corpos não foram localizados até a presente data, contudo, durante o procedimento, um dos investigados foi pronunciado e foi levado a júri popular, tendo uma condenação com uma pena bastante expressiva, mais de 40 anos de prisão e encontra-se recolhido. A policial aponta como pano de fundo para a morte das adolescentes o envolvimento com pessoas de um grupo rival no comércio de drogas. Na época, pelo que foi apurado, parece que uma das adolescentes estaria tendo algum envolvimento com membros das facções, das duas facções. Não se sabe se envolvimento amoroso ou apenas amizade, Mas isso gerou revolta de indivíduos vinculados à região norte da cidade, motivo pelo qual essa adolescente, que estava na casa da outra, elas saíram para passear e foi meio que combinado ali, uma emboscada, e esses autores acabaram por sequestrar perto mesmo da casa de uma delas. Para escapar da prisão, o fugitivo usava documento falso e mudou de endereço várias vezes nos últimos oito anos. Esse indivíduo que foi preso recentemente, ele também era investigado, na época foi expedido o mandado de prisão e até então ele encontrava-se foragido. Na ocasião, em Vespasiana, ele apresentava documentação falsa e também foi preso em flagrante em razão desse crime. Após o desaparecimento de Sara e Júlia, a polícia fez diversas tentativas de localizar os corpos. O jornalismo da TV Leste acompanha há oito anos o desenrolar das investigações. O desaparecimento das duas adolescentes dura há oito anos. Segundo as investigações, no dia dos fatos, uma adolescente chamou a amiga para ir até uma festa em um determinado bairro de Teoflotone. Elas nunca mais voltaram para casa. Durante esses oito anos, o pai de uma das desaparecidas insiste, ele quer apenas o corpo da filha. Segundo a polícia, a localização dos corpos pode mudar o rumo do processo em andamento na justiça criminal na comarca de Teoflotone. Desde a época dos fatos, a polícia civil continua constantemente recebendo informações de locais que possivelmente esses corpos tenham sido enterrados. Alguns locais foram averiguados. Nosso objetivo é dar a essas duas famílias algo concreto em relação aos corpos dessas adolescentes. Música 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 Música